Música 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 Tu meira coi na hoke bhi kuch lagoe Tu meira coi na hoke bhi kuch lagoe Kiare joh bhi tu ne kaise kiare Jia ko meire baan dhi aise liare Semaj ke bhi na semaj mai sakun Soveron ka meire tu suraj laghe Tu meira coi na hoke bhi kuch lagoe Ope na banali pia Ope na banali pigia Ope na banali muj deäng Ope na banali pia Ope na banali tuyaca Que na garrinha me Você gostou do que você gostou Você gostou do que você gostou Você gostou do que você gostou Fikirutu ko rung lage Tehri disha mein kyun chalne se Mere pairon ko pankh lage Raha na meri kama ka jabi sara Oh bas tehri nam se hi guzara Ulejj ke yunas ulejj na sakun